Para hoje vamos ter uma salsicha com macarrão. Agora com a nossa água fervendo, um fio de azeite na panela e vamos colocar o nosso macarrão. Pode colocar ele assim que devagarinho ele vai descendo entrando todo na água. Agora vamos começar o nosso Preparo um fio de azeite na panela. O alho. A cebola. Dá a mesma mexidinha. Marca de tomate, eu estou usando essa marca aqui mas você pode usar qualquer uma marca. Vou colocar um pouco na panela. E para a massa ficar com um gosto saboroso, gostoso, vamos deixar ela dar uma cozidinha aqui pelo menos por uns 4 minutinhos no fogo baixo para não correr o risco de queimar. E vai mexendo para não queimar, para não agarrar no fundo. Já se passaram os 4 minutinhos. Já se passaram os 4 minutinhos. Lá vem do nosso lado, já escorri. Lavei ele na água corrente. Agora você mexe devagarinho O macarrão não arrebentar Já está prontinho o nosso macarrão com salsicha Agora é só saborear essa delícia Você pode colocar umas folhinhas de cebola Para dar um toque especial Ficou uma delícia Agora é só saborear esse macarrão com salsicha Se você gostou, dá um joinha Se você não é inscrito, inscreve-se no canal Para você receber notificações das próximas receitas